Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática Pessoal, eu tenho sorte de pegar essas moedas de 10 centavos Aliás, resumindo, qualquer moeda, né? Com algum detalhe interessante, mas porém desgastada, viu? Mais uma vez, peguei uma moeda de 10 centavos aí Com detalhe aí que... Dois detalhes, né? Que é um detalhe que todo colecionador vê uma moeda dessa e vai guardar Por causa do detalhe dela E hoje, quero estar apresentando pra vocês Aqui, a moedinha de 10 centavos do ano 2002 Em algum vídeo anterior, eu apresentei uma outra moeda de 10 centavos Com detalhe espetacular E a outra normal, né? E hoje, novamente, mais uma moeda de 10 centavos Que no seu anverso Tem aí Dois detalhes Essa aqui tem dois defeitos Porém, ela tá desgastada, né? Ela tá judiada aí Como a outra moeda que eu apresentei esses dias atrás aí Mas tudo bem O importante é que as moedas estão vindo aí No garimpo E... E eu quero estar compartilhando com vocês Esse detalhe aí Espetacular nessa moeda Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês A primeira moeda aqui Como vocês estão vendo Essa primeira moeda Ela tá bem mais conservada do que essa, né? Só que essa Não tem o detalhe que essa aqui tem Queria muito que fosse essa, né? Que tá bem mais conservada Mas... Não tem problema Eu quero mostrar pra vocês aqui Vocês já observaram Como vocês já viram aqui no reverso dessa E no reverso dessa aqui A diferença É porque A segunda moeda Que é essa aqui Ela tá desgastada, né? E agora vamos fazer o giro do reverso para o anverso Que é pra vocês Estarem vendo É... Aqui Observe o nome Brasil Observe que É... Dom Pedro I Tudo ok, né? Não tem Nenhuma anomalia Como vocês estão vendo E... Agora Vamos ver Vamos passar para A moeda em questão, né? A moeda em questão Vocês estão vendo Que aqui no seu No seu reverso Ela tá bem desgastada E... Agora vamos fazer o giro Para... Do reverso para o anverso E vocês vão poder ver De cara Um velho De um cunho quebrado, né? Um cunho quebrado aqui No cabelo De Dom Pedro E... A palavra Brasil Duplicada Pessoal Vocês podem observar Comparar A palavra Brasil Essa palavra Brasil Com... Aquela outra moeda Ela tá diferente Deixa eu dar um zoom Melhor aqui Pode ver a letra B A letra R, né? Vocês vão ver A separação aí De duplicação De... De letra, né? Não tá 100% Duplicada Mas... Ela tá... É... Aparentando Duplicado, né? Comparado com essa aqui Você pode Observar, né? Esse... O detalhe Dessa aqui A duplicação Da palavra Brasil Quanto vale Uma moeda dessa? Bom, pessoal Essa moeda Vou mostrar pra vocês Os dois erros Né? O valor de dois Dos dois erros Que dessa... Que tá aqui nessa moeda É o cunho quebrado, né? Cunho quebrado O pessoal Varia de De 5 a 200 reais Né? Então Essa minha aqui Ela tá Se ela fosse A moeda Mais conservada Que não é o caso dessa Ela não vale Porque Ela tá Muito desgastada, né? Judiada aí Com o tempo Então Eu... Se ela não tivesse Desgastada Eu acredito Que pelo cunho quebrado Ela valeria Uns 30 reais Né? Ela valeria Assim aí Uns 30 reais Se ela não tivesse Com esse estrago De 30 a 40 reais E... E por ela Tá Com essa duplicação Na palavra Brasil Vou procurar aqui A palavra Brasil Duplicado, né? Brasil duplo No caso É o Brasil duplo Ela... Ela estaria valendo Num valor Deixa eu ver aqui Brasil duplo 2002 Aqui no catálogo Não tem ela 2002, né? Tem 2001 Mas pela palavra Brasil Duplicado, pessoal Ela valeria De 15 15 reais Pela palavra Brasil Duplicado De 15 A 20 reais Caso ela não Tivesse com esse Com esse Desgaste, né? Aqui, pessoal Tá os cunhos Quebrados, né? Aqui Não tem Nenhuma Com cunho Igual essa Que eu tô apresentando Igual a moeda Em questão Mas aqui também Tem vários tipos De cunho Quebrado, né? Como você pode ver aí De 5 centavos 10, 25 E 50 centavos Você pode ver aí Os detalhes, né? E aqui Fala, né? O valor Que pode variar De 5 a 200 reais Adicionado Ao valor da peça Então, pessoal É isso aí É Vareia de cunho Para tamanho de cunho, né? Cada cunho Tem aí um valor Tem cunho Que é menor Outros que é maior E assim E assim vai Só lembrando, pessoal Que essa moeda Dela foram cunhada Nesse ano de 2002 Essas moedas De 10 centavos Elas foram cunhadas E 172 milhões E 32 mil moedas Foram cunhadas Em uma quantidade Boa de moedas Então É uma moeda Dessa que Ela sem defeito nenhum Na numismática Para colecionadores O valor dela Está na De Na faixa de 1 real A 1,50 Né? É o valor De catálogo Né? E ela É uma moeda Feita de aço Revestido de bronze O peso dela É de 4,8 gramas E 20 milímetros De diâmetro Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal Esse aqui é mais um vídeo, né? É Que eu venho trazendo aí Para vocês Mostrando aí O detalhe Nessa moeda Esse detalhe Show de bola, né? E não é fácil Encontrando Esse tipo de moeda Lembrando Que esses valores Que eu Apresentei Que eu falei Esses valores Mais altos É apenas Para moeda Com Esse tipo de detalhe Beleza? Com defeito Moeda com defeito E eu agradeço A todos Por ter assistido Esse vídeo Até o final Que Deus abençoe Todos vocês E até o próximo vídeo